Olá, orindinha, venha à janela Vê o teu amor, ai, 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 que ele vai pra queda Vê o teu amor, ai, 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 que ele vai pra queda Se eu me vai pra guerra, deixa eu ir Se eu me vai pra guerra, deixa eu ir Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir Ele torna a vir, se Deus quiser Ele torna a vir, se Deus quiser Ainda vem a tempo, ai, 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 de agraixar a mulher Ainda vem a tempo, ai, 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 que ele torna a vir Ele torna a vir, se Deus quiser Olá, orindinha, vem à janela Olá, orindinha, vem à janela Vê o teu amor, ai, 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 que ele vai pra queda Vê o teu amor, ai, 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 que ele vai pra queda Se eu me vai pra queda, deixa eu ir Se eu me vai pra queda, deixa eu ir Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir Ele torna a vir, se Deus quiser Ele torna a vir, se Deus quiser Ainda vem a tempo, ai, 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 de agraixar a mulher Ainda vem a tempo, ai, 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 de agraixar a mulher Ainda vem a tempo